Estamos de volta com o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Rodolfo Tavares, para falar sobre os novos estudos que estão sendo lançados fazendo um diagnóstico do agronegócio no Estado do Rio de Janeiro e o que esses estudos estão ajudando a basear políticas públicas necessárias para o desenvolvimento desse setor. Doutor Rodolfo, nós já falamos aqui sobre a questão da sucessão das propriedades rurais, falamos também de como a união das instituições, das federações da agricultura, da indústria, com o SEBRAE, tem ajudado também a impulsionar um olhar direcionado para as soluções para o campo, falamos da questão do acesso ao crédito que no Estado do Rio de Janeiro, em comparação com outros estados, no que tange ao crédito rural, não é tão facilitado assim, a gente tem números ainda muito baixos de acesso ao crédito pelos produtores rurais, mas há outras coisas que aconteceram, outros acontecimentos recentes, que estão ajudando a dar um gás nessa questão do desenvolvimento da agricultura para os próximos anos, da agricultura e da pecuária. O que o senhor falasse um pouquinho, nesse último bloco, sobre o papel do legislativo nesse processo? De que forma os deputados que estão assistindo aqui o programa, na TV Alerj, podem olhar para esse setor entendendo desses números que a gente trouxe aqui, da importância do agronegócio e do tamanho que a gente tem reduzido aqui no Estado do Rio de Janeiro, como é que a gente pode fazer para pensar esse desenvolvimento para os próximos anos? Nós tivemos a nossa esperança renovada com uma atitude da Alerj, que nos fez um bem difícil de medir. Imaginem, nós tínhamos um problema no Estado do Rio de Janeiro, que era o custo da energia elétrica extremamente elevado. Isso impacta setores extremamente importantes para a produção fluminense. Um exemplo disso é o leite. As propriedades rurais que exploram a pecuária leiteira usam equipamentos movidos à energia elétrica, como tanques de expansão, ordem à mecânica e a própria irrigação, que é também comum na produção do horto grangeiro. Nós levamos esse assunto à Alerj e tivemos, amigos, a grata satisfação de ver a aprovação da isenção do ICMS da energia elétrica, que em muitos casos representa 32% do valor da conta de luz. Nós tivemos esse imposto zerado. Não há mais imposto sobre a energia elétrica para o produtor rural fluminense. As exigências são muito poucas. É só que ele seja, de fato, o produtor rural. E, para isso, tanto a EMATER quanto a Federação da Agricultura estão vigilantes quando entregam ao produtor rural a declaração de que ele é, de fato, um produtor rural. Para isso, basta se legalizar, começando o benefício pelos municípios, que, através do DECLAN, da Declaração de Atividade Econômica Anual, participam no fundo de participação dos municípios, de forma mais expressiva, gerando recursos para o investimento na educação, na saúde, na segurança, enfim, em tantos outros serviços. Então, Gênes, eu creio que o caminho está aberto, de nós termos representação de cidadãos brasileiros, políticos brasileiros que são fluminenses e que entendem a realidade que nós não conseguiremos desenvolver o nosso Estado sem trazer junto o interior. E, a bordo, nesse ponto, também uma grande esperança nossa, que você já tocou, que é o caso da pesca, nós que temos o terceiro maior litoral do Brasil e temos no mar uma área maior do que a área no continente, nós não tínhamos, até hoje, um terminal pesqueiro. E, com a medida do senhor governador, de ter desapropriado a área do estaleiro caneto. E, ali, nós temos a esperança de construir, finalmente, esse terminal pesqueiro, que irá evitar que o resultado da nossa atividade pesqueira acabe sendo comercializado lá em Santa Catarina ou outros estados, porque nós não temos equipamentos que permitam a qualidade desse pescado, que é a proteína mais barata. que pode ser oferecida ao povo do nosso Estado. Então, esse conjunto de fatores, Geisa, nos animam grandemente. E tenho certeza que todos eles, com a união, que também é fundamental, porque não existe nação sem cidadão, não existe sociedade que consiga o progresso sem organização, nós temos certeza que essa aproximação dessas forças, o poder público, com a iniciativa privada, no nosso caso, empresários rurais, produtores rurais, eu tenho certeza que os resultados serão extremamente expressivos. e, com isso, nós conseguimos manter a nossa população no interior, tendo uma vida talvez mais saudável do que esse conjunto de problemas que é a região metropolitana, que exigem intervenções muito mais onerosas e muito mais complexas do que se pode fazer no interior. Eu tenho, finalmente, para esse bloco, Geisa, uma mensagem de esperança ao Carioca, ao Fluminense. Somos um povo só. Estaremos sempre juntos. Eu tenho muita esperança no que acontecerá daqui para frente. Obrigada, doutor Rodolfo, por ter aceitado o convite de participar aqui do RINFO, contando um pouco mais sobre as ações que têm sido implementadas no Estado, nessa área da agricultura. E para você que fica aqui com a gente, só lembrando que esse conteúdo também está disponível em áudio, é só procurar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quero Discutir